Já vem de psicólogo, nigga Minha cara Sassan de anacol Aleguia Bolas e bolas de guerra Caldemar prateado no pulso E na rua Dichinokasa Hekireki 1,000 Oh, oh, yeah Se que não bebe eu degusto Só se nem liguei pro custo É vários colegas porra nenhuma Doce, doce Vora a grama no meu close Deu ter um argrife no meu corpo Isso combina com o fico novo Deixo os belos, só pedindo só Uma bola, essa grana, neguinho Só tô com a chana Estressionando todas madame Fazendo toda essa grana Se multiplicar Eles me chamam de tio Corrente só de diamante